Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo. Está começando o TV O Jornal 1ª edição. O último mês do ano chegou. Hoje é quarta-feira, 1º de dezembro de 2021. Veja agora o que é destaque na nossa região. Em Votuporanga, a UTI da Santa Casa fica pela primeira vez desde o início da pandemia sem nenhum paciente de Covid. E a Secretaria de Saúde realiza plantão de vacinação nesta quarta-feira e quinta. Hoje é o Dia Mundial de Combate à AIDS e começou uma campanha para diagnosticar casos de doenças sexualmente transmissíveis com oferta de exames gratuitos. A Unifeb promove leilão de bens inservíveis. Tem maquinário, ferramentas, móveis e muito mais. Os detalhes eu te conto daqui a pouco. Em Votuporanga, a comunidade mão amiga abre as portas e retoma o atendimento de pessoas em situação de rua. E com a aproximação do verão, as academias estão cheias e tem muita gente correndo para ficar com o corpo em dia para a estação mais quente do ano. E tem também as informações da previsão do tempo para esta quarta-feira. Fique com a gente, o TVU Jornal está só começando. A gente começa o Jornal hoje falando sobre Covid-19. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo confirmou nesta terça-feira os dois primeiros casos importados da nova variante Ômicron do novo coronavírus no Brasil. A confirmação foi feita após o sequenciamento genético no laboratório Albert Einstein. Os dois casos confirmados são de um homem de 41 anos e uma mulher de 37 que vieram da África do Sul. Esses são os primeiros casos da nova variante confirmados no país. Um terceiro caso suspeito de um passageiro que veio da Etiópia e desembarcou em Guarulhos ainda está sob investigação. E aqui em Votuporanga temos uma boa notícia. A UTI da Santa Casa ficou pela primeira vez desde o início da pandemia sem nenhum paciente de Covid. E a Secretaria de Saúde de Votuporanga realiza hoje e amanhã plantão de vacinação para atender aqueles que ainda não se imunizaram. A repórter Yasmin Gutierrez tem as informações. Oi, oi para todo mundo que nos assiste. Bom, na quarta-feira, dia 1º de dezembro, a partir das 5h30 da tarde, a unidade móvel da vacina vai atender moradores do bairro Carobeiras, na região oeste de Votuporanga. No mesmo dia, o posto de vacina do Açari vai fazer atendimento até às 8h da noite. Já no dia 2 de dezembro, a Secretaria vai montar um posto de vacina também na Feira Livre da Praça São Bento para atender entre 5h30 da tarde e 8h da noite. Além dos horários especiais, o atendimento em horário normal continua sendo feito de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 3h da tarde, lembrando que nos postos montados no Açari e na Capela Santo Expedito. A gente aproveita para reforçar também que é preciso levar documentos pessoais e para a dose de reforço, também é necessário levar o cartão verde, o comprovante de vacinação que comprova o recebimento da dose anterior da vacina. Volto aí com você. E com a redução no registro de casos da Covid-19 em Votuporanga, o Serviço Público de Saúde vai voltando à normalidade. A partir de hoje, todas as unidades de saúde, UPA 24 Horas e Mini Hospital do Pozo Bom estarão aptas a prestar atendimento às diversas necessidades dos pacientes, inclusive aqueles com sintomas gripais. Lembrando que a UPA e o Mini Hospital são serviços de pronto atendimento 24 horas, portanto voltados para urgência e emergência. Já as unidades de saúde dos bairros são para situações mais leves e prestam atendimento de segunda a sexta. A gente segue falando sobre saúde. Hoje é o Dia Mundial de Combate à AIDS e começou a campanha Fique Sabendo. A iniciativa faz parte do Dezembro Vermelho, que visa diagnosticar doenças sexualmente transmissíveis. Esta é a 14ª edição da campanha Fique Sabendo. Este ano, a iniciativa destaca a importância do diagnóstico precoce para as infecções sexualmente transmissíveis. Hoje, 1º de dezembro, é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Os exames preventivos são importantes para o diagnóstico da doença. Só para termos uma ideia, no ano passado foram registrados aqui em Votoporanga 23 casos positivos de HIV. E este ano, até agora, já são 14. A coordenadora de ISTA de Hepatites Virais de Votoporanga, Patrícia da Silva, fala na campanha. Hoje nós estaremos aqui no SAI. O SAI fica na rua Minas Gerais, 1850, no bairro São João. Nós estaremos hoje até as 20 horas fazendo o teste rápido. O teste rápido era para diagnóstico de HIV e sífilis. Também estaremos no dia 6 de dezembro, na Unifev, no campo, centro, fazendo o teste das 18h às 22h. A médica infectologista do Serviço de Atendimento Especializado SAI, Talita de Oliveira, reforça a importância dos exames preventivos e os avanços do tratamento de HIV. Os tratamentos estão cada vez mais modernos, com menos efeitos colaterais. E a gente tem uma quantidade de comprimidos cada vez menores que os pacientes precisam tomar. O tratamento vem se modernizando. A gente tem novidades, graças a Deus, a gente tem sempre novidades em relação ao tratamento do HIV. Mas, mais que isso, a gente tem muita novidade em questão de prevenção. Então, a gente hoje tem medicamentos disponíveis para aqueles que não são portadores de HIV, poderem ter uma vida sexual ativa com segurança, sem adquirir o HIV, que é a PrEP. Então, a gente tem essa medicação para uma população específica, são grupos específicos e que são elegíveis ao uso dessa prevenção. Muito importante essa campanha, né? E olha, os testes estão disponíveis também durante a semana, nos consultórios municipais e no Serviço de Assistência Especializada, que fica na rua Minas Gerais, número 1850, bairro São João. Para mais informações, anote o telefone de contato 17-3405-1584 ou pelo WhatsApp 17-99644-4605. E foi realizada nesta terça-feira a reabertura da comunidade Mão Amiga aqui em Botuporanga. Depois de um tempo de portas fechadas, a entidade voltou a atender o público-alvo, que são principalmente aquelas pessoas em situação de risco. Depois de um período com atendimentos suspensos, a comunidade Mão Amiga de Botuporanga, entidade que oferece acolhimento provisório para homens e mulheres em situação de rua ou em trânsito sem condições de autossustento, reabriu num novo espaço que fica às margens da estrada Fábio Cavallari. Para comemorar a reabertura, foi realizada uma cerimônia com a presença de membros da diretoria, autoridades e convidados. O presidente da comunidade Mão Amiga, Denis Ferreira, falou sobre o trabalho de acolhimento e a nova fase da entidade. A cidade precisa dessa ferramenta, dessa entidade, dessa assistência que nós estamos nos dando, prestando para a comunidade. Então a gente fica muito feliz por isso e, como se diz, aberto a toda a comunidade, a ajuda, ao voluntariado. Então a gente fica muito feliz referente a isso, a parceria que nós estamos findando com o município e assim por diante. O prefeito Jorge Seba foi representado pelo secretário de governo, Alexandre Giora. A prefeitura é parceira nesse projeto de ajudar na reestruturação da instituição. Hoje é notório o número de aumento de pessoas em condição de moradia de rua. Então a Mão Amiga é uma casa de passagem para abrigar, nesse primeiro momento, as pessoas que aqui necessitam. Isso foi um pedido do prefeito Jorge Seba, da primeira-dama Rose Seba, aos secretários de Direitos Humanos, no caso Hermes, à secretária de assistência, a Meire, para que nós pudéssemos desenvolver, ajudar-se a instituição a voltar às suas atividades. A Câmara Municipal também marcou presença. A vereadora Jezebel Silva representou o presidente do Legislativo, Serginho da Farmácia. Hoje é um dia muito importante para essa comunidade. Esse novo espaço, eu acredito que vai agregar bastante para o nosso município, tirando essas pessoas da rua, em situação de rua. A gente vai agora para um rápido intervalo e no próximo bloco, tem as informações da previsão do tempo e você vai ver também que já tem muita gente em busca de um corpo sarado para o verão. A procura pelas academias cresceu. Não saia daí, o TV O Jornal volta em instantes. TV O Jornal está de volta e amanhã a Fundação Educacional de Votuporanga realiza a partir das oito e meia da manhã um leilão de bens móveis inservíveis. Entre eles, itens como ferramentas, mobiliários e itens de indústria também, entre outros. A nossa equipe foi conferir os produtos que estão disponíveis para o leilão e mostra para a gente agora. O leilão de bens da Unifev acontece na próxima quinta-feira, 2 de dezembro, a partir das oito e meia da manhã aqui na cidade universitária. Nós estamos aqui no local onde os bens serão leiloados estão expostos à disposição dos interessados. Como a gente pode ver, por exemplo, tem maquinários, parte de iluminação, móveis como esses sofás, por exemplo, tem ferramentas, enfim, uma série de itens totalizando aí mais de 500 itens. E as pessoas interessadas podem participar para poder levar isso para casa. E quem vai explicar para a gente sobre o leilão, como que vai ser o procedimento, está aqui ao meu lado, o Rainer Tosk. Ele que é gestor administrativo da Unifev. Como é que vai acontecer na prática esse leilão? Olá, Danilo. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. No dia 2 de dezembro, às 8h30 da manhã, será um leilão presencial de uma série de itens de bens inservíveis da Unifev. Esses bens poderão ser arrematados por pessoas físicas ou jurídicas. E o pagamento desse material será à vista em até 5 dias após a data do leilão. E a pessoa que arrematar isso precisa retirá-lo em até 15 dias úteis. São bens, máquinas que nós temos que não são mais úteis para a Unifev nem para os nossos cursos, mas são máquinas que funcionam, estão todas em excelente estado de conservação. Aliás, são itens, principalmente para as empresas, por ser na maioria maquinários, máquinas que podem servir ainda por muito tempo. Sim, é que para o nosso curso em si ela já se torna obsoleta, então nós precisamos colocar algo mais sofisticado para os nossos alunos. Nisso nós temos máquinas, ferramentas, grande parte das máquinas são para o setor moveleiro, então nós podemos ceder isso às empresas, vender isso para as empresas ou para pessoas físicas que queiram arrematar esses equipamentos e podem fazer um excelente uso desse material. Esse leilão será só presencial também pelas redes sociais? Como é que vai funcionar? Será presencial. Então, no dia 2, às 8h30 da manhã, começa e para que vocês possam, para que os nossos ouvintes possam participar, precisa pessoa física trazer seus documentos pessoais e pessoa jurídica trazer os documentos que comprovem que essa empresa realmente é uma empresa válida. E antes do leilão, as pessoas podem vir aqui na cidade universitária conhecer esses produtos? Sim, está aberto a visitação das 8h às 11h da manhã e depois da 1h até às 5h da tarde aqui no local. As pessoas podem conhecer, ver, olhar esses objetos para depois poder dar os seus lances. Todos esses equipamentos são feitos em lotes. Quando é ferramenta, são várias ferramentas num lote único e quando são maquinários, é cada máquina em um determinado lote específico. Para a gente finalizar, então, vamos deixar mais um convite para as pessoas interessadas em participar do leilão. Sim, claro. Sejam todos muito bem-vindos ao leilão da Unifev. São vários equipamentos que nós temos com um valor bastante expressivo em termos de economia do que custaria um novo e são equipamentos que estão em funcionamento de uma forma bastante eficaz. Obrigado pela sua entrevista. Está aí, portanto, tão lembrando. Dia 2, quinta-feira, a partir das 8h da manhã, aqui na cidade universitária, leilão de bens inservíveis da Unifev, que podem ser úteis para você e vale a pena participar. É com você aí no estúdio. Que bacana, hein? Então, amanhã, 8h30 da manhã. Mudando um pouquinho de assunto, estão abertas as inscrições para o vestibular 2022 da Unifev. E nós recebemos hoje a coordenadora dos cursos de nutrição e gastronomia. É o nosso quadro Espaço Unifev. Gastronomia vai ser aquele profissional que ele vai colocar a mão na massa, realmente, ele vai preparar a refeição. E o nutricionista é aquele profissional que vai indicar uma dieta, ele que vai ter todo o cálculo aí por trás de orientar esse paciente, esse indivíduo, como se alimentar. Gastronomia acontece no período noturno, tem a duração de dois anos e a nutrição são quatro anos, sendo que os dois primeiros anos tem o período da manhã e o noturno. E aí, a partir do terceiro ano, as turmas se juntam no período da noite. A pandemia veio para mostrar essa preocupação da gente tentar prevenir qualquer tipo de doença. Então, a nutrição realmente está um mercado em ascensão por causa dessa preocupação com a saúde e a gastronomia também. Os restaurantes com essa preocupação com a gestão, qualidade em servir essa alimentação. Então, são dois mercados aí que prometem para o futuro. E chegou a hora da previsão do tempo para essa quarta-feira. Segundo o portal Climatempo, o dia será de sol e sem condições para chuva em quase todo o noroeste paulista. Em Pontes de Estal, temos a máxima de 31 graus e a mínima de 21. A umidade relativa do ar fica em 93%. Em Gastão Vidigal, a máxima é de 32 e a mínima de 22. A umidade, 90%. Em Meridiano, temos a máxima de 31 e a mínima deve ficar em 20 graus. A umidade relativa chega a 92%. Aqui em Botuporanga, os termômetros marcam a máxima de 32 e a mínima de 20. No momento, a temperatura é de 30 graus com sensação térmica também de 30. A temperatura máxima de 32 será entre as 2 e 4 horas da tarde e a umidade relativa do ar fica entre 92% aqui na cidade. E o verão está chegando. Muita gente está em busca daquele corpo sarado para curtir a estação mais quente do ano. Por isso, a procura por academias vem crescendo aqui em Botuporanga. E olha, o pessoal está bem animado. Veja na reportagem. Nova nesta Academia da Cidade, Manuela começou a treinar aqui há pouco tempo, mas está focada nos resultados, já que pretende passar no teste físico de um concurso público. Eu tenho uma prova para passar da polícia, então por isso que eu estou aqui pegando pesado. E todo mundo me acolheu super bem, então, me ajudando a chegar nesse objetivo. Assim como a jovem, muitas pessoas também começaram a frequentar a academia recentemente, cada um com seu próprio objetivo. Mas diferente da Manu, a maioria quer mudar o corpo para o verão e o fim de ano. Aqui o dono explica que já notou um crescimento do público em cerca de 50%. Então, normalmente, finais de ano, costumam geralmente diminuir a quantidade de pessoas na academia. Esse ano, devido à pandemia, está sendo totalmente diferente. Nós estamos tendo uma procura muito grande, não só de clientes que já eram da academia, como de pessoas que nunca treinaram procurando a academia para praticar exercício físico. Nesta outra academia, também houve aumento no número de alunos neste fim de ano. Por enquanto, em torno de 30%. E cresce cada vez mais. Começou a aumentar a movimentação, né? Geralmente, é final de ano e começo de ano. Aumenta bastante o público. Aí o pessoal começa a procurar, melhorar, né? Esse pós-pandemia também fez o pessoal procurar bastante a academia. Então, a procura é bastante grande. Buscar um corpo ideal, geralmente mais enxuto ou com mais massa muscular, segundo os padrões estéticos, mas não associar os exercícios físicos a uma alimentação regrada, pode fazer com que os resultados não cheguem tão rápido assim e com que o aluno abandone os treinos. Para que isso não aconteça, é importante ter foco e dedicação. Tem que ter uma dieta, né? Manter uma dieta, uma alimentação saudável. Se possível, procurar um nutricionista, entendeu? Ser bem orientado dentro da sala de aula, né? Se tiver condições de ter um personal particular, melhor ainda, né? Para quem está querendo começar a vida fitness, agora já fica a dica. E além dessa, os profissionais deixam mais algumas para te dar uma forcinha no projeto. Todo começo de treino vai sentir dor, né? Vai ter um desconforto muscular, tal, porque nunca fez isso, né? Talvez a pessoa é sedentária. Então, é importante começar com opinião e levar isso a longo prazo. Saber que em 15 dias não vai obter o resultado que ela quer. Entendeu? Mas, é importante que comece. Esse é o importante. Que bacana, hein? Tem muita gente correndo atrás do prejuízo do ano todo, né? Olha, terminou o TVU Jornal. Mais notícias você acompanha 8h30 da noite, no segunda edição. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima quarta-feira. E eu te espero amanhã, 8h15, no Jornal da Manhã Unifev. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.